Em Jerusalém, centenas de fiéis participaram da procissão do Domingo de Ramos. A celebração marca o início da Semana Santa, que termina no Domingo de Páscoa. Os católicos de todo o mundo participaram da celebração do Domingo de Ramos na Terra Santa. Com ramos de oliveira e folhas de palmeiras, os cristãos fizeram o caminho de Jesus ao entrar em Jerusalém. Esta turista veio de Paris. Estamos vindo de Paris e estamos celebrando a Semana Santa juntos, em família, em Jerusalém. Nós somos da Europa, mas aqui é muito melhor. Temos aqui pessoas do mundo inteiro celebrando aqui em Jerusalém o início da Semana Santa. O patriarca de Jerusalém, Pierre Batista Pizzabala, e os outros sacerdotes conduziram a processão.